Bom... Me presta com diga, Peter. É bom, não. Para uma companhia já foi? Aqui não, já não. Me está salvo e senão que me presta... Me... A ver, não. Me presta comiça nascimento, mil e cinco cem. Deve ter que com o quê? Florim? Quanto mais barato? Quanto mais barato? Chequinha, chequinha, para o sorriso. Me por comiça nascimento cinco cem florim. Esse é o pior bom. Esse é o pior. Para uma história? Com a história. Com o tequinha desse vídeo 24 horas. Bem-vindo ao Guapo Podcast. Um beijo da Educación no podcast. Obviamente. É, já está bom, hein? Aventou vozes por tu... Senhor Rios Pinto. Senhor Rios Pinto. Júnior. Júnior, né? Júnior. Bom, vamos lá. Bom. Então, nós temos Taixa Fernand com Tiona Fernand. Sim. Taixa está influencer, social worker, law student. Sim. Então, Tiona está influencer, model, ex-model de Instagram. Retirao um rato. É um muito negocio. Um rato, um rato. E tem seu bachelor de reação também. E aí, nós temos o rato. Maravilhoso? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Que ela mora mesmo? Eu nunca me lembro de ver com você. Bem, você tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo tudo. É você está bem? É você tá vendo? Você tá vendo que você tá vendo? Não, mas eu vou ver. Você quer ver se eu não sei, não sei. Você vai ver? Como ela, eu fiz o mesmo tempo aqui, ela é uma coisa boa. Bom, a gente não sabe papi, é o Fer, parece um topico, interessante. So, isso é related. O que é isso aqui? Papi, é da mita aqui. Mas eu adoro. Drei, drei. Comi, dê-de? Tá. Dabo, dê-de. Dabo, dê-de. Dique-a. Que tequeño. Dique-a. Bala, dê-tequeño. Mãe? Moc-bê. Moc-bê. E, bom, para isso não conhece, segundo a minha avó, isso não está. A minha avó, isso não está. Sinta, como a Thais da classe, 40, half-a-school, dentro da classe. Então, olha, o que eu tenho que passar, a minha avó é mesmo lhe dar. Sim, a minha avó não está na classe, então. Não, a minha avó não está na classe, mas a minha avó não está na classe, mas a minha avó não está na classe, segundo a minha avó. A minha avó é a avó. Quando a minha avó ama dublir tu, você está começando a fazer uma avó. Exato. Não soubiam de Rodolfo. Exato. Quem está a cacafo? Não sei se... Muita pizza. Bota a cacafo? Como ela? A minha avó, isso é isso. A minha avó. Tu rende a cacafo de mim, isso não ganha, há bom mês. Mas a cacafo é grande, ou você não está botando uma... Se você me repa o papel chiquito. A minha avó é a cacafo. A minha avó é a cacafo, para ir coger fio, e não pode ser a bicicleta, mas nunca vai ter bicicleta. A minha avó é a cacafo. A minha avó é a cacafo. A minha avó é a cacafo. Onde você vai estudar o social worker? 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 Onde você vai estudar os social worker? Contestava com os negros. Eu ainda posso explicar. Eu entendi a situação que eu tenho. Eu não tenho que me levar. Eu ainda estou abrindo. Eu estou lendo. Tudo é diferente também. Porque eu me acerco. Eu vou dar um papel com qualquer outra pessoa. Tudo é diferente também. É um problema. É um problema. Não tem problema agora aqui. Obrigado a Deus. Obrigado a Deus. Sim. Então, Deus. Isso é um problema. Mas vocês têm uma situação onde está trabalhando. Quando vocês têm uma oportunidade de crescimento como eles têm. Então, depois eles têm um aumento de risco. Então, nós tem mais de risco. Se você for eagle é uma coisa que você pode fazer nos problemas. Ou com problemas de família. Quando vocês têm um problema que você tem como um divórcio. Mas você aqui não pode. Então, no momento para vocês. Então, você vai fazer uma situação onde está trabalhando. Então, você acha que eles têm um a qualidade? e não há de quatro pessoas, quatro procedimentos que estão seguindo. Quanto é que eu fiz? Eu tive meu diploma. Eu tenho que contar. Mas eu tenho que contar com o que você quer dizer. Eu tenho que contar com o que você quer dizer. Sim, claro que é meu defensor. É meu defensor do povo. Sempre que eu tenho problemas, eu defendemos. Eu sempre me gostava. Minha mãe sempre foi chiquita, porque eu era um advogado. Então, eu sempre me gostava. Eu também tinha injustiça. Mas eu não perco injustiça. Então, sempre... Eu falei algo que era interessante para mim. Depois... Eu também viro depois de ver o que eu fiz. Eu vou... Fira, fira, fira. Eu tenho que contar com o que eu estou aqui. Eu tenho que contar com o Scandal. Vocês conhecem o Scandal? É uma série de advogados. O que eu tenho que contar? O que eu conheço? O que eu tenho que contar? Eu tenho que contar com o Scandal. Eu tenho que contar com o Scandal. Eu sei, é o que eu quero contar com. Então, eu tenho que contar com a economia. Eu não sei saber. O que eu sou o paciente? Meu paciente para a economia e a해� Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Nós organizamos todas as atividades, todas as restaurantes, transporte, tudo isso. Mas é uma festa, né? Nós organizamos uma festa durante a noite para os nossos guests. Então, há um grupo de pessoas que estão trabalhando, bastante. Um grupo mais grande. Então, nós trabalhamos para estudar para nós. Então, nós, como Influencers da ITX, nós promovemos para nós. Nós comparem Influencers mais de Londres, da América. Nós promovemos para nós. Sim. Então, nós organizamos uma festa para nós. Mas nós organizamos uma festa para nós. Claro, claro. Nós organizamos uma festa para nós. Nós organizamos uma festa para nós. o evento cresce, então, compreende parte de promover como tal, com a sua plataforma, obviamente, o AQ, a mesura é um bom marketing para nós, certo? Mas, tendo momentos na e-event, o sindicato também não é verável nesse momento, não? Gente, não tem que vir para o AQ, gente tem que vir para o social media, tem que vir para o AQ, 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 que vi o AQ, tem que vir para o AQ, tem que vir para o AQ. Então, então, o AQ é assim, o AQ, é assim, o gente tem que vir para o AQ, para ver para o AQ, não é ver para o Cerro AQ, mas essa gente não vai nos encontrar em supermercados, não é ver como a AQ, por um amigo não é ver, mas, assim, o AQ, é para o AQ, o lugar do dia, é assim, E fazemos uma espécie de uma espécie de música que não estava acerto para a gente. Eu ia embora. E emocionante. E eu estava falando, mas não vai querer. Eu ia para a gente. 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 Como você sente? Como você sente? Eu me lembro. Eu estava muito estranho, porque eu estava falando de mim, que eu estava no normal. Eu me sente que eu estava no artista. Eu me sente que era um celebrity. É algo estranho. Ou você vai se acostumbrar? Eu tô em social, então eu tenho problema pra mim. Brasso de alguém e eu digo, como vai que eu me... Então eu tô em legal pra mim, eu tô junto. Eu tô em diferentes plataformas, tipo Instagram e Facebook. E eu tenho um pouco de coisa assim. Porque eu tô em Facebook e postam em gente com o prédio. Ah, sim, sim, sim. Então eu tô em outra mensagem, né? Ou é que eu tô em outra mensagem e eu tô em outra mensagem. Não, o Facebook é pra família. Então eu entretendo mais com mim memes. Não, mas eu tô em outro tipo mais... Não, eu também. Eu não tenho gente estranha também. Não é só aceitar a gente no Facebook. A gente tem que ver com a gente. A gente tem que ver com a família, amigos. A gente não aceita a gente conhecer. Porque o Facebook é muito privado. Mas o que é isso? Tem gente que está aqui para todos os nossos. Vão para o público. É bom. É bom. É bom. Eu quero perguntar a você, que horas você chama mais Influencers? Você tem que ver com os seguidores? Ou tem que ter uma quantidade de dias que vai chegar aqui? Não. Eu quero perguntar. Eu tenho que ter um Influencers. No momento em que você tem um impacto. Você tem que ter uma audiência confiável. Como Influencers, você tem um produto. para que eu tenha um produto para promover, para que eu tenha um produto. Então, para mim, eu tenho um Influencers. Agora eu vou vender um produto com meus followers. Então, eu tenho que ver com um produto de meus followers. Eu tenho que ver com um terceiro. Meu nome é do Estudio. Então, eu tenho que ver com quem faz propaganda. Eu tenho que ver com isso. Então, eu tenho que explicar. E então, eu tenho que ver. metade que eu vou pegar um influencer porque eu tenho um milhão de followers, eu tenho cien mil, eu tenho cinco mil, mas se eu vou postar, eu vou... Não sei o que você está. Não sei, não sei. Mas se eu tenho cinco ciengames de mensagem, eu tenho cinco ciengames, então eu vou colocar cinco ciengames de reajar, então eu tenho um efeito de um produto que eu vou vender. Sim, para mim eu vou ter um influencer, porque a palavra eu vou dizer influencer, eu vou dizer que eu tenho um influencer para o audience. Se eu vou falar, ok, eu vou seguir, eu vou colocar um assunto, então eu vou colocar um... Duque vôr toda a vida. Duque vôr toda a vida, eu vou deixar você mesmo, então eu vou colocar programas. Então eu vou colocar aqui, se eu vou colocar aqui, se eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui um influencer, ou seja, eu vou dar eu. Sei guapo. Sei guapo, é. Agora, vai aqui isso aí, eu vou contar conosco, ok, mas a gente promove a gente com a dicas a gente com a dicas mas tem uma rede de minha página tem uma rede de minha página uma história de mim em Instagram tem um é que a gente tem que a gente tem que ver então ela diz que a gente tem que ver a gente tem que ver para violar a dicas e a gente tem que ver por violar a dicas e a gente tem que ver então uma forma de alerta eu estou tentando ver se você não pode ver com a comunidade de comunidade. Eu nunca... Se eu sincero, não consigo ir contra a comunidade de comunidade. Eu estudiando direitos, então, eu não posso passar a comunidade de comunidade. Eu espero que seja grande. Então, eu não posso passar. Eu não posso fazer isso. Então, para mim, eu estou me fazendo isso. Eu não vou seguir isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Mas nunca posso postar uma nota se você pode olhar a minha blusa. Ou se você pode olhar nipples. O que é isso? Eu não posso olhar para mim. Não é sexy. Mas não é sexy. Mas não é sexy. Então, eu não posso fazer isso. Sim. Mas tem alguma coisa. Tem um Instagram model que você pode fazer a blusa, ou seja, o Instagram. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então, eu posso fazer isso. Eu não posso fazer a blusa. Então, eu não posso fazer isso. Então, eu não posso pedir ali. Agora, eu chamo a LV. Ou seja, eu não posso pedir a blusa. Eu não posso fazer a blusa para ir para Virgina. Ou para as leis? A única opção do Instagram é o que eu mando um appeal Então, o appeal é o que eu mando. Mas, esse é o dois ou três via... Tem um time também, então? Sim, mas o Instagram é o que eu mando um appeal, então eu mando um appeal e guardo. Então, eu mando um appeal e guardo. Sim, então, o appeal, então eu guardo e guardo, então eu mando um time que eu mando. Que eu mando um cara e guardo e guardo. Você conversa com um golo e um agosto de quê? Não. Não. Mas, você me manda um projeto... Você me manda um projeto? Você me manda um projeto de coragem... Você me manda um projeto do outro meio. Você me manda um projeto de coragem? Sim, você me manda um projeto? Ele vai muito bom. Então, você vive na Holanda? Não, você vive na Fini. Você vive muito bom, mas no momento de tempo é o que eu mando. Agora, agora, Kiko, um manager, como você busca para o manager social media? Para de booking, busca mais brands? Não, eu estou comprando, mas eu vi que eu vi um influencer. Eu não quero virar como manager. Não, não, não. Porque mais produto, tá? Porque mais produto. Não, não, não. Eu chamo para Kiko. Quem me te busca como manager? Ah, para... Quem me te busca? Onde você tem experiência? Onde você tem experiência? Onde você tem experiência? Onde você tem... Como você chama? De mundo... De mundo de... De social media. Working in the trickle. Mas você busca um social media manager. Algo assim. A mim, o ex-manager, quando eu estava atraso com ele, eu estava atingindo um online boutique. Então, eu estava atingindo com a mim para promover o pain em pé. No ano passado. Eu estava atingindo com a minha companhia, uma companhia não estava atingindo para mim, e me disse a mim, eu queria mandar o pain, eu vou promover para mim, e tal, e tal. A mim, contente, contente com a minha pain, por nada. Eu me disse, sim, manda um nome. Mas eu não estava atingindo. estou atingindo com o Instagram, e para nem meu trabalho. Como você compara em mim? Eu não estava atingindo com eu am consciência. Eu estou atingindo para cobra para poder. Eu estava atingindo muito isso, então eu estava atingindo, eu estava mexendo o pain, eu estava no talento, eu estava nunca um Py commitments. me diz como não te cobram para mim. Certo manager, assim não vou me ceder em vida. Sim, isso é muito mais errada quando eu tenho confiança com ele. Dizendo que eu vou para cobrar. Dizendo que eu não tivesse de cobrar 3 companhias, que eu vou estar sacando 3 P. Mas eu disse, não, eu estou jogando em Japão. E disse, meu tio, eu me tivesse mostrado um par de e-mails de outros Instagram models que lhe acercaram. Que tinha menos followers que eu tinha no momento aí. Que eu estava de cobrar mais 600 euros, 600 euros para um post. Então, eu não tivesse de cobrar nada. Então, eu tinha doble e-mails de followers que a pessoa tinha. Então, eu disse, eu me tinha uma voz aqui com. Eu estava trazendo um preço, ele estava bom, e eu saquei que eu comecei a mandar uma companhia, e eu acercava. Eu não pedi, ela disse, mas eu tinha um bom coração, ela disse, é ruim. Então, eu disse, não, eu estava de cobrar nada. Depois, obviamente, o meu pai, quando eu trouxe, eu disse, eu não estou jogando por nada, não por nada. E-mails, e-mails, e-mails. Então, eu fiz um comissionamento de atos atos, e-mails, e-mails, começa a traitar. Então, eu tô, eu tô tempo de traitar então, eu tô tempo de atos. Então, eu tô, eu tô tempo de estudar, mas eu disse que o que tá acido, tá bom. Mas eu tenho tempo pra ser bom. Então, eu tô preso aqui, mas eu tenho mais control, né? Claro. Sim, então eu vejo que o meu manager não sabe exatamente quantos produtos que o produto que eu promovo. Porque eu vou usar um produto de um produto de um protein shake de gênero, por exemplo, como o mestre. Então, o que eu estou fazendo sempre paguéis, me permitindo promover. É, eu sempre vou comunicar com o meu manager, sim, mas eu mais tanto estou com que eu não estou me sentindo muito na casa por nada, então eu tenho medo de me fazer, eu tenho medo de me sentindo quando está me mandando. Queda ativo, exato. Sim, eu me dava de que está mais hands-on, então para mim sabe precisamente o que está acontecendo. Então eu te envia quando está a oferta de um produto de um produto, eu preste muito a boa. Mas eu vou usar a Good American, um clothing line de Khloe Kardashian. Eu vou usar a Khloe, não tem gente. Mas eu vou usar a Khloe Kardashian, mas eu tenho um clothing line, então eu quero mandar para mim. Então eu vou voltar de meu e-mail, então eu vou olhar com o meu manager e dizer, não, eu preste muito a boa. Estou bem, né? Mas quem quer mandar a Khloe mesmo, quer mandar para a boa? Claro, foi a Khloe que eu mando para mim, eu não queria pagar. Eu não queria pagar se eu fosse que eu queria pagar um montante ou meio que dá. Então, não posso postar? Sim, eu vou fazer você mesmo por nada mesmo, mas eu vou usar algo de coisas. E o investimento com aODY é muito rápido? Eu vou fazer isso, então eu vou fazer algo que eu passei para a B. Não sei se eu vou usar para a B. Mas eu vou usar a B porque eu não sou de um produto de me semaine, então eu não tenho dúvida. Então eu vou fazer a de água, mas eu vou fazer um e ir para mim. Então, eles decidem, eles decidem o que é bom, se me custa. Mas o que é bom, o manager está, o manager nunca não importa mesmo. Exato. Vocês não chegam a palo, então, no sentido de, é bom, eu mandava o pai não, mas depois de 2 ou 3 semanas, vocês não tivessem. Sim, várias vias, várias vias não tivessem o pai. Estou na casa. Mas eu não te perdi, mas eu tenho o pai de outro dia. Quanto é? Eu tenho 1.2? Ou eu tenho quase 100 mil aqui? Eu tenho 85 mil. Vou botar um sangue, ou vou botar um poço? Vou botar um poço? Ah, mas é um hobby. Não, não, não. É para comprar o seu custo. Ok, agora é o nosso pai. É um hobby, papo, heavy. Mas eu vou botar um custo aqui, né? Eu vou botar um custo aqui. Eu vou botar um custo aqui. Quanto será que você vai botar um custo? Se eu vão botar um custo aqui, se eu fazer o marketing que eu vou botar um custo aqui para mim? R$250,00. Você deve ser custo aqui. É o que você quer botar o cliente. Exato. É o porquê o dia, tahulho? Não, porquê também. Eu vou botar um custo aqui, porque eu espero que eu estou aqui ao lugar. Eu espero que no local não, eu vou botar um custo aqui para mim, Eu compro, mas eu compro que o cliente é muito importante para o que cresce. Mas eu não posso pagar a câmera ou pagar um banco. Nós estamos vendendo um dinheiro, nós estamos vendendo um dinheiro. Mas um lugar que eu vou pagar, eu sei que é uma coisa que eu vou pagar, eu não quero promover, mas não quero pagar. 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 Então é preciso pagar elas, eu tenho que pagar tudo mesmo Eu nem gostaria de pagar Quando eu tenho que pagar, eu tenho que pagar Eu irei tanya dinhe, eu quero fazer isso Claro Eu me lembro que eu quero fazer isso Eu acho que eu não gosto muito Eu não imaginava que eu não ia Eu não gostava de fazer nada de salão Assim eu mandava para me ir às pessoas Eu te amo para dar uma coisa Então, cada vez que eu comecei com um portátil, eu tenho que usar o meu produto na minha make-up. Eu tenho que fazer uma panha na direita na minha curva, eu tenho que investir me também. Eu tenho que pagar o meu treino, eu tenho que pagar o meu treino para saber o que é da Facebook, o que é da net e torre. Agora, agora, é que é um bom tema. Eu estou contando que é como um gasto para o projeto que eu estou fazendo para o cliente, mas você está com um gasto para o business. Tem que usar um bons treinadores e o qual é um bom produto para comprar o cliente. Eu tenho que pagar o dinheiro para o cliente e eu tenho que pagar um seguinte... Eu tenho que pagar o dinheiro para mim. Mas eu tenho que pagar o grief para mim. Eu tenho que pagar o� domínio para mim. Mas eu também vou confiscar para mim, no caso disso eu não vou gastar na minha conta. Eu tenho que pagar o dinheiro para mim e não não vou ganhar dinheiro para ela! Mas eu tenho que pagar o dinheiro para mim e para mim. Não, não, não. Sim, mas é um bom produto, porque é um potreço com uma boa qualidade. Claro. Eu tenho que usar com a minha câmera, ou me sacar com o meu telefone, porque eu tenho um telefone com uma boa qualidade. Eu tenho que ter um ring light, eu tenho que sacrificar para sacar um potreço para mim. Bom tempo, bom energia. Tempo também. Eu tenho que ter um preço, claro. Eu tenho que ter um preço, mas eu tenho que ter um preço muito bom. Então, eu tenho que ter um preço muito pago. Doiscientos quão é simples? Então, eu tenho que ter um preço bom, então euятно com isso, eu tenho que ter um preço bom, para todos que eu tenho 5 ou 10 reais reais. Então eu tenho que ter um preço bom. Isso é um preço bom. Ah, eu tenho um preço muito bom. Quando eu tenho que pagar... É bom. Eu tenho ajudação com o alcoóol. Eu não lembro. E uma pergunta, nós sabemos que quando elas moram para a petrolera, se você cinem? Nossa, tem que ir lá, sei lá, manso. 350 florim para um spot de um programa. De quantos segundos? Depende de hora. 30 segundos, então se você está com o homem, é um average. É por mais alto, é por mais alto. É de prime time, mas de notícia, que está até arriba, se eu vou te pagar, é 450, 500. Então, uma pergunta, é pic, é hora de notícia, que está passando a notícia, quanto televidente a um governo tem lá, se na Corsão tem 180 mil e aí. Tem base de televisão, mas não é de pior. Não, mas não é de pior. Vamos ver com 50 mil e aí de televisão, com o trabalho por mês, vamos ver com 40 mil e aí de tabac. Me te quero dizer 60 mil, mas simultaneamente, quem toma o trabalho, é importante, é importante, é importante, é 40 mil e aí. É momento, aí você está defendendo que hora, que horário a propaganda passa também, se passa de notícia, você tem mais gente que está vendo a tabac, é passando a merdia, que você tem outro trabalho. Bom, bom dia mesmo, então está vendo a tabac. Claro, claro. Agora, eu digo, pensa, agora que eu posto um patrote, vou por um tempo em sites, então quando está vendo a tabac o patrote. Eu tenho 1.2 mil e aí de followers, mas não estou tudo, está bem. Eu reacho para um patrote, vou viver até 200 mil, 300 mil, está vendo a tabac um patrote. Uma história de mim, por um 60 mil, 70 mil, está vendo a tabac um story. Então, eu tenho que compreender que preço está alto. Como é algo? Então, eu tenho que compreender que é muito jovem, que eu tenho que fazer um negócio, então eu tenho que compreender que é muito jovem, porque é muito jovem, não é? Como é? Que água está salvo e cobrou, minimal? Bom... Me presta com você, Peter. Está bom, não é? Para uma companhia já foi? Ah, que não? Eu não sei que não. Me está salvo e senão que me presta... Bom, me presta com você, que eu faço uma questão de 1.500 mil... Deve ter algo um quê? Florina, você pode comprar uma barata, você tem que comprar uma barata, como eu estou falando, vou poder ver se não chegar lá, Ah, sim. Então eu vou começar com 500, e se você tá bom. E se você tem algum diferencial? Para uma story? Para uma story. Para uma story. Quanto é que eu tenho mais de 24 horas. Mas eu tenho que ter que prestore alto, senão eu tenho que pagar uma série de promosição. Mas você tem que pagar uma história de vocês, para que você tem a pagar uma série de produto. É tudo bem. Quanto cliente você tem por handle? Já, isso está aí que você tem diferente Time management Está aí que você está trabalhando Você está focando mais rápido no Instagram Mas está aí que você está E tia, quanto cliente você tem agora aqui Então, o que você tem o máximo que você tem por handle agora aqui? Você tem a metade que tem Para o lugar Eu vou First, também com Sorry, você não escuta a mim Sim Me estava ating para o negócio vasto Quando eu vou para a luna Eu mando algum pain Ou manda produto Então eu vou pagar Mas não é, per month Então, não é Então, o que eu estou tratando Eu tenho que fazer assim Eu não posso fazer de maneira Ou seja, eu não posso pensar Com a luna Com a luna Mas eu não posso Eu não posso Tenho o controle D'ora de trabalho Exato Eu tenho três lugares vasto Ok, ok Per month O que você tem o nome? Eu já, depende de luna Depende de quanto eu vou Reach out Ou quanto eu vou Para pagar meus preços E o que eu não posso Para as promocas No texto, não é Se eu não posso Eu não posso Para o produto Se eu não gosto Para o produto Para um pão Eu não posso promover Então eu não posso Para o produto Eu não posso Para o produto Você não pode Para o produto o que eu gosto de comer na GSE, eu não promove, mas eu promove tudo o que eu não gosto. Exato. Eu tenho oferta de lugar de comida, de comida, de comida. de comida. Então eu não vou promover. E não mais que quando eu vou pagar, eu não vou pagar meus seguidores. Eu amo esse outfit. Swipe up. Eu vou dizer, eu vou promover o que eu gosto. Então eu arrei, depois de selecionar o que eu quero, o que eu quero pagar com eles, então, mais um deal, chega no acordo com os estudantes que pagam, que eu não tenho que pagar o preço, por isso, então eu tenho que pagar 10 companhias, 1 luna, depois de 1 luna, eu tenho que pagar 12, 3. Isso é muito legal que eu freio. Eu não tenho oferta. Eu não recomendo. Eu tenho uma boa pesquisa, então eu tenho de uma pesquisa, e eu tenho de ver. Contrações sejam bem. Contrações sujeis, a violência com o embo. Vocês também têm de 5? Eu comparei a luna. 6 luna. A cada 6 luna, você vai renovar. Então eu estou bem. Você tem de uma supermercatação para todos os serviços? como influencer eu servi marketing para outro end mas eu tenho que fazer também marketing para outro end para outro end para outro end eu me disse que eu vou me aproxar outro end para o close deal claro, quando eu me aproximo o lugar, eu também quando eu me pago, eu me pago promocionando por ti um win-win situation eu me pago, eu tenho tantos followers blá 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 eu me pago, eu tenho tantos followers claro eu me pago, eu não estou mais mais contento com a vida eu me pago eu me pago eu me pago eu me pago eu tenho que falar eu tenho que falar eu não me rosto duro eu não me pago eu minha Kombin eu tenho que falar eu nevo eu não me pago só Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quando eu got into it, quando ele vai precisar, quando ele vai precisar, quando ele vai precisar, quando ele vai precisar? Quando ele vai precisar, 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 quando Se não apontar-me, eu amo apontar-me. É que era, é tal que pagá-me. Ela apontar-me, mas não é simitinho. Qual é a minha coisa que não dá para a senha e ribadir a phone? Paypal? Simitato em Paypal. Of cash app. E transferir a senha para mim, para mim, é saco um patrinho de minha pia. Então, me dá agora, e depois eu vou avisar-me. Não, eu quero botar-te-vo pia, mas cruci-o em arroz. Gaia, especifico? Sim, minha nante request. Special request. Costa mais. Gaiia. Opa, roupa estranha. Opa, roupa estranha. Não, não, é saco estranho nem comum. Não, não, não. Cada quem não quer. Dez, bores, bopo, beijam que eu tenho um potencial de OnlyFans. Sim, como que... Não, eu vou aqui pia, não. De que se tivesse paga-me, de que se tivesse paga-me. Garra de águila, paga-me. Não, não, não. Mas, você tem, não. Mas, você tem lixa, dá assim. Ush, ush, ush. Opa da lombra, com tu goi, bau. Ush, ush. Bling, bling na minha unha, não. Sim. Pero se a... Ok, bom, OnlyFans. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Como é indiscutível? Como é que você sabe o livro? Como é que você sabe? Talvez. Quando eu voltei, eu não sei. Você sabe por isso. Quando a gente sabe, o que você sabe? Mas a gente sabe. O que eu sei porque as OnlyFans, eu sei que as pessoas, que me serem muito sobre as influências. Mas como você sabe? Eu vou te explicar o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Então eu vou te explicar o WhatsApp, o WhatsApp O que você vai te explicar? Depois do que eu te fazer Tem que categoria? Marketing? Não sei Tem que categoria? Uma amiga, uma amiga Uma amiga de Instagram Então eu vou te dar para a sua família Não tenho que pagar nunca Mas eu vou te explicar o WhatsApp Eu não preciso usar o WhatsApp Um número, um número específico. Sim, porque você tem que fazer isso em todos os randos. É basicamente um online marketing. Sim, um online marketing. Então, você tem que fazer isso? Não tem nenhum especialista para você? Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Então, você não tem que ter um bebê. Um bebê, sim. Outro conto. Sim. Como é assim? Tem um mercado na América? Não tem que fazer isso. Então, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que ter um contato. Um network na América. Ou seja... Internet. The power of the internet. Agora, a Fashion Nova acercá-me para mim. Então, depois, você tem mais lugar. Uma vez. Você tem mais lugar para a Fashion Nova também. Você tem mais lugar para a Fashion Nova também. Você tem mais lugar para a Fashion Nova. Você tem mais lugar para a Fior. Você tem mais lugar para a Fashion Nova. Você tem mais lugar para... Que isso sempre passa. Onde você tem mais lugar para a Fashion Nova. Você tem mais lugar para o Stitch Nova. Não tem um��ite. Inclusive, você tem mais lugar para o Clube. Quando você começa, você tem mais lugar para o Se não é um drama mais neto, mas eu vou tomar 5 paia, eu vou botar a pavão, eu vou botar a pavão. Tanto, eu vou botar 5 paia. Eu sou mais profissional de um mil. Eu vou explicar, eu vou começar, eu vou começar um upcoming influencer, ou whatever. Eu vou vender no mês. Eu vou vender no mês. Eu vou vender no mês. Como você vai dar assim, eu vou colocar um preço, eu vou usar um serviço? Então, isso vai ser difícil. Vou colocar online. Online tem uma de um chart. Esse eu vou começar. Estou na acta. Que eu vou postar? Eu vou fazer Instagram, eu vou calcular quantos followers eu tenho. Segundo eu vou calcular, eu vou ter um engagement. Eu vou ter um ponto de 2 milhões de followers, eu vou ter 8 mil likes, isso significa que o engagement é um pouco low. Claro. Então, eu vou ter o ratio de off-balance. Eu vou ter calculado, eu vou ter um dinheiro entre 300 e 600 dólares. Estou na acta. Segundo eu, agora eu vou começar a ter um website. Eu não sei o Google. Eu não sei o site. Eu vou ter um site. Eu vou ter uma base de... supris, também, atrami preços. Plus, vou pouquíssimo, vou assistir o preço mais alto, vou pouquíssimo. Vou mesmo decidir, vou ter uma base de dois dias, outra boa. Bom value, exato. É parte de collaboration. Você não está a poner um ganga, dentro do Kiko. Eu não sei o que eu vou ter. Eu não sei o que eu vou ter. Eu não sei o que é um, eu não sei o que é dois. Mas você não pode olhar o preço, ou a pessoa para isso passou. Eu não sei o que é o que é dois. Não, depende de outro, não. É depende de que ganache nós tem. Ou se algo é que nós temos. Agora, eu tenho mesmo que nós vai... Para a Trinidade do Tubego. Também, também. Para a Trinidade do Tubego, também. Nós vai para o Carnaval, para estrenar um banho. Eu tenho supris, eu tenho supris. individualmente? Ou o carbo quer é todos? Eu tenho supris. Eu tenho supris. Eu tenho supris mais barato, menos followers. Então, eu tenho supris. de Carnaval. Ok. Eu tenho supris, então, eu tenho supris... Você sabe? Como me explica? Eu não gosto de carnaval. Eu gosto de carnaval. Eu gosto de carnaval. Mas você gosta de carnaval? Ela vai um dia comigo. Eu gosto de um dia só. Eu prefiro um dia e um dia. Eu gosto de carnaval. Eu gosto de carnaval da minha vida. Como você acha? Quando não tem carnaval. Para nós, eu compreendo. Para mim, paz mental. Eu vi propaganda pra carnaval. Você ainda não me conto com스. Aqui você gosta de carnaval. Eu pensei que está na certeza de carnaval. É que eu fiz antes de carnaval. Isso não é só o motivo emocional. Mas o patrimônio econômico também. Eu fico... Eu fico que você não tinha compras de carnaval. Você jogou muito óbvio. Mas foi até o governo. Que você investiu em carnaval. ÉUT. Eu finishedo lá. Aqui você ainda não está bom. Agora, por... Miami tem carnaval, mamira. Mas, vai? Como é que eu tenho a fila com isso? Eu não saquei também as coisas, mas para me perder... Tô tentando fazer isso, vai lá. Não. Mas, eu não sei se eu tenho a traje com um tempo na Santa Yama. Não. Entendi. Entendi. Vou te dar um pouco mais pra ele. Não, não. Não, não. Então, vamos. E nosso próximo episódio tremendo aqui com Edamitas e Fernandes. Muito obrigado para você Muito obrigado para você Cora like Na nossa Facebook page Follow-nos, escreva-nos em Instagram Então, subscribe para o canal, porque nós temos potência Mãe Influencers, para que nós possam Pobre-dá-me, que é subscribers na YouTube Stay wapão Fala-fala-fala Fala-fala-fala Fala-fala, subscribe, like, share Com os amigos Então, é absolutamente Fala-fala, fala-fala